Esse é o Rony DJ, Maestro do Mandelon Maestro do Mandelon Maestro do Mandelon Putaria né Me toca esse assunto até o dia clare No baile de Umbrella Juliette na cara Os mantra que roça nela levantando as garrafas No baile de Umbrella Juliette na cara Os mantra que roça nela levantando as garrafas Ela chacoalha, bala, taça, anta, anto na vara Ela chacoalha, bala, taça, anta, anto na vara Ela chacoalha, bala, taça, anto na vara Sinalizador na mão, ta pegando fogo o baile E as cachorras pra fora a louça e na brisa vai pra Marte Sinalizador na mão, ta pegando fogo o baile E as cachorras pra fora a louça e na brisa vai pra Marte Checualha, checualha essa raça do Navara Esse é o Rony DJ Maestro dos Mandelon Maestro dos Mandelon Maestro dos Mandelon Putaria né Então tem santa soltada até o dia clare No baile de Umbrella, Juliette na cara Os Mandra que roça nela, levantando as garrafas Ela chacoalha, balata essa anta ando na varela Sinalizador na mão, tá pegando fogo o baile E as cachorras pra fora a louça e na brisa vai pra Marte Checualha, checualha essa raça do Navara Checualha, checualha essa raça do Navara Checualha, checualha essa raça do Navara Para, para, para!